Bom dia, gente. Hoje a gente vai iniciar o estudo das funções integrais. E em seguida a gente vai estudar os espaços LP, para P maior do que ou igual a 1. Então, quando a gente for estudar os espaços LP, a gente vai perceber que o estudo da agora, que são das funções integrais, nada mais é do que o espaço L1. Quando o P for igual a 1, a gente cai sobre o espaço das funções integrais. Uma função vai ser integrada quando a integral do módulo dela for finita. Aí a gente vai chamar que é integrada. E isso vai estender a noção de integração de Riemann. Que agora eu vou fazer para funções tomando valores em R. Eu defini, na primeira unidade, a gente estudou funções integráveis. A gente estudou as integrais de funções não negativas, no capítulo anterior. Então, nesse capítulo a gente vai estudar funções reais. As integrais de funções. E a gente vai ver que a definição é bem simples. Como eu tenho que F é igual a F mais menos F menos, a parte positiva menos a parte negativa. Então, a gente vai definir uma função integrada como sendo uma função cuja a integral da parte positiva e a integral da parte negativa são finitas. E daí fazer o estudo. Sempre assim. A gente definiu a integração de funções simples, depois estendeu para funções não negativas, e agora a gente vai estender para funções reais. Então, vamos lá. Funções integráveis, né? Então, vamos definir esse conjunto. O conjunto que eu vou definir aqui, eu não vou fazer a distinção de funções iguais a QTP, né? Aí, quando a gente for estudar os espaços LP, a gente vai ter que considerar classes de equivalência. Eu vou pegar as funções que são iguais a QTP e colocar todas na mesma classe. E daí, dá origem nos espaços LP, né? Então, na verdade, o espaço L1 vai ser esse aqui que eu vou definir, utilizando essa noção de igualdade QTP. Então, a coleção L, L eu vou denotar assim, ó. Então, X é o conjunto A, sigma, algebra e I. Uma medida. Integráveis, lebede integráveis. Então, isso aqui consiste em todas as funções L. Eu vou pegar as funções reais, amensuráveis, né? Faz que a integral da parte positiva é finita e a integral da parte negativa é finita, né? Isso aqui eu já defini, isso aqui eu já defini, então eu posso, de fato, escrever isso aí. Então, meu conjunto L nada mais é do que as funções de X em R vai ser F real e integrado Então, o conjunto L são as funções que são integráveis, né? E cujas partes positivas e negativas possuem integrais finitas, né? E aí Agora, ó Eu tenho essa decomposição aqui, ó F mais menos F menos, né? Então, tendo em vista essa decomposição a gente consegue definir a integral de uma F qualquer, né? Como é que vai ser? A integral da F vai ser igual à integral dessa menos a integral dessa, né? Então, aqui é a integral de F com respeito a Mi Como é que eu defino? O modo mais natural possível, né? A integral de F com respeito a Mi é igual à integral de F mais de Mi menos a integral de F menos de Mi Bem simples, né? Só lembrando, né? Que F mais é igual a sub de F de X e zero, né? E F menos de X é igual a sub menos F de X e zero Então, F é escrito como F mais menos F menos e o que é que você quer dizer? E aí é igual a sub A lei está definindo A integral sobre o espaço todo Mas se eu quiser definir a integral Sobre um conjunto Aí eu faço a mesma coisa Agora eu vou fazer uma observação Eu tenho que F é igual a F mais Menos F menos E definir a integral dessa Como integral dessa Agora se eu tiver uma outra decomposição Eu vou mostrar Que A integral da F Vai ser igual a integral dessa Menos a integral dessa Eu defini com essa decomposição Mas se eu tiver uma outra decomposição Não vai alterar Isso aí eu vou usar em uma propriedade lá na frente Independente da decomposição dessa forma A integral da F não é alterada Ou seja, ela está bem definida Vamos lá Observação Tem uma propriedade lá na frente Que eu vou usar Se a F é uma função integrada Se ela for decomposta São funções que estão aqui As integrais de F1 e F2 são finitas Então A integral de F de mi É igual a integral de F1 Menos a integral de F2 Não altera, né? Se eu tiver uma outra decomposição A integral vai ser Dada da mesma forma Desde que as funções sejam É igual a zero Mesuráveis E cumpra essas condições aí A integral de F1 A integral de F2 Porque, ó Eu posso em algum momento Decompô a minha F De uma outra forma, né? Aí será que Ia funcionar A definição padrão, né? Eu podia passar a integral Ia ser igual a integral dessa Menos a integral dessa Então pelo que a gente vai provar aqui Sim Então, ó Vamos verificar isso aqui Como F é igual a F mais Menos F menos É igual a F1 Menos F2, né? Portanto, F mais Mais F2 É igual a F menos Mais F1 Então, integral de F mais Só passei pra cá O F2 eu passei pra cá E o F menos eu passei pra cá Ó F mais F menos F1 F2 Todo mundo aqui dentro Todo mundo é maior Igual a zero E é mensurável, né? Então, a integral De F mais De Mi Mais a integral De F2 De Mi Ó Como tudo é mensurável E é maior Igual a zero Eu já provei na última aula Que as propriedades De soma A integral da soma É a soma das integrais, né? Então, aqui Como aqui é maior Igual a zero Vai mais zero Eu posso fazer isso F mais Mais F2, né? Por essa identidade Isso aqui fica F menos Mais F1 E como aqui é maior Igual a zero Eu já provei Que eu posso Separá-lo F menos Mais a integral De F1 De Mi, né? F1 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí acabou, né? Ou seja, essa igualdade, essa diferença, que é a definição da integral da F, é igual a essa, né? E aí acaba, né? Então, a integral da F, que é isso, vai ser igual a isso aqui. Ou seja, se eu tiver uma decomposição, uma outra decomposição, a definição da integral não é alterada, né? Vai ficar desse jeito aí. Estabelecendo o resultado, né? O primeiro membro aqui é a integral da F, né? Então ficou... Do jeito que a gente queria. E aí E aí E aí Então vamos provar o primeiro lema aqui, ó. Esse lema aí eu só vou estender o que eu já fiz para funções não negativas. Ó Se eu pegar uma função integrável, a integral vai ser uma medida. Então se F pertence a L e lâmida, eu estou definindo assim, ó. É uma função real Que é dada assim, ó. Lâmida de A Então lâmida é uma medida. É uma carga, né? Medida com sinal. A gente está chamando de carga, né? Então, ó. Essa demonstração vai ser... É... Utilizando a parte positiva e a parte negativa, né? E como a gente já viu que cada uma das partes positivas e negativas vão definir uma medida. A gente já provou isso. Então quando eu considerar lá a diferença, vai de fato nos dar isso aí. Então eu só vou organizar aqui, ó. Então, ó. Então, como elas são funções maiores ou igual a zero, né? Mesuráveis? Então, a gente já viu, né? Que... Vou chamar assim, lâmida mais de A Igual a integral aqui de F mais de mi I e lâmida menos de A e lâmida menos de A são medidas, né? Medidas positivas, né? Agora, ó. Tá assim, ó. São medidas, né? Então, o contradomínio dela é quem, né? Zero mais infinito. Beleza. Então, a minha ideia é considerar isso aqui agora, ó. Que de fato vai acontecer, né? O único problema é que como aqui o contradomínio é isso e o contradomínio é isso pode acontecer o caso extremo de aqui dá mais infinito e aqui dá mais infinito, né? Então, ficaria mais infinito menos mais infinito. O que é uma expressão indeterminada, né? Logo, isso provocaria um problema caso aconteça. Mas não vai acontecer porque a F tá em L, é integrado. Se do F é integrado, a integral de F mais é finita e a integral de F menos é finita pra qualquer conjunto lá. Então, a gente não vai ter problema. Sempre vai ficar um número real menos um número real. Como o F pertence a L consegue que lambda mais e lambda menos são finitas, né? Isso é importante. E sendo lambda igual a lambda mais menos F, lambda menos nós concluímos que lambda é uma carga. daí acaba, né? Então, a integrabilidade da F nos garantiu que essa medida e essa medida são finitas, né? Logo, lambda que é escrita assim é uma medida cujo contradomínio é R nunca explode ou seja, ela não é uma medida real é uma carga, né? Então, a gente só vai estender porque a gente aqui é provável, né? e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F é integrável se somente se o módulo for integrável e nesse caso vai valer isso. Só que, note, quando a gente está com a integral de Riemann e você integra sobre um intervalo finito, então é válido que F é integrável se somente se o módulo da F é integrável. Mas quando você pega a integral imprópria já não vale isso. Então, essa integral aqui, integral de Lebeck, ela vai corrigir esse problema. Em geral, a F vai ser integrável se somente se o módulo da F for integrável, para qualquer medida. Então, quando você pega a medida de Lebeck, aí você integra, por exemplo, na reta, você pode considerar integral imprópria em cada casa e vai valer esse resultado ainda. F é integral se somente se o módulo da F é integrável, usando a noção de integrabilidade que a gente está definindo nesse curso, né? Então, a integral de Riemann é cheia de probleminhas, né? Então, esse estudo de integral, ela é mais geral e ela vem para tapar alguns buracos que a integral de Lebeck, que a integral de Riemann deixa, né? E esse é um exemplo, esse aqui que eu falei. Então, ó, vamos lá, ó. Então, se eu pegar uma função, ó, pego uma função limitada. Já B em R. Riemann, integrável, se e somente se o módulo for. E vale, né? Você encontra aí nos livros de análise, ou então em livros de cálculo mesmo, né? Você pega uma função limitada definida no intervalo, né? Particular se for contínua, né? Definida no compacto, então é limitada. Aí aqui é mais geral, né? Pega uma função limitada no intervalo, então, lá a gente sabe que F é Riemann integrável, se e somente se o módulo é Riemann integrável. E nesse caso, eu avalia essa igualdade. Quando eu estudo isso para integrar essa própria, já, eu já venho com essa informação. Esse sim, somente se. A gente só tem que, se o módulo for integrável, então a F é integrável. Mas não vale que, se F é integrável, então o módulo é integrável. Não vale isso. Quer ver mais, hein? E aí E aí E aí Então, ó, de fato Eu pego o exemplo clássico, né? O exemplo clássico é a função seno de x sobre x, né? Eu pego aqui f Então, essa função, ela satisfaz o seguinte, ó A integral imprópria de seno de x sobre x é finita Mas a integral do módulo é infinita Então, a gente já perde isso, né? Eu pego uma função, na integral imprópria existem funções tais que Af é integrado, mas o módulo dela não é integrado Esse é um exemplo clássico, né? Você encontra aí, inclusive, de cálculo Dá pra fazer cálculo essa que estamos usando série de fluir É uma pontinha bem legal Mas, em geral, você faz isso aí usando integração por partes Então, ó, nesse caso, existem funções que são integráveis mais do que o módulo não O que a gente sabe é que, mesmo com funções integrais impróprias Mas, se o módulo for integrável Então, a f é integrável, né? A gente sabe isso Inclusive aqui, né? Nesse cenário de integrais impróprias Se o módulo for integrável, então a f é integrável Mas não vale a recíproca Então, a gente vai corrigir esse probleminha Dessa recíproca, eu não valei Estendendo para a integral de Lebeck Então, aí a gente vai provar Em qualquer situação Ou que, para qualquer medida F é integrável, se o índice e o módulo é integrado O índice e o módulo é bem recorrendo esse problema Então, vamos provar o seguinte teorema O teorema é facinho Tomamos função mensurável F Que pertence a L Ou seja, a alguma das suas integráveis Se e somente se o módulo também pertence Então, vamos lá Então, vamos provar isso Aqui é um... Se somente se o leitão tem que provar, aí tem a volta, né? Então, vamos lá Vamos supor que F dá em L E vamos provar que o módulo é integrável Então, se F pertence a L Então, F mais F menos F menos F menos M mais E vale isso A integral de F mais de mi é finita E a integral de F menos de mi é finita, né? É a definição Ó, como? Ó, agora a gente vai ter Vou passar algumas informações aqui A parte positiva Eu quero mostrar aqui o módulo é integral, né? A parte positiva do módulo Pode ser da composta assim, ó F mais Mais F menos E a parte negativa da F É zero Por quê, né? Vamos lá Ó Ó A parte positiva da F Pega um X, né? Isso aqui é o quê? É o supremo Do módulo de F de X, né? E zero Ó Se F F maior ou igual a zero Se F de X O maior ou igual a zero Isso aqui é igual O sup De F de X E zero, né? Que por sua vez É igual a F mais de X Só que Como F é maior ou igual a zero Então F menos de X Que é igual ao sup De menos F de X E zero Isso aqui é zero Isso aqui é zero Ou seja Nesse caso Isso é escrito assim, ó A parte positiva do módulo É igual a F mais Mais F menos Beleza Agora Ó Se a F For menor Se a F de X For menor do que zero F de X menor do que zero Né? Então Esse sup Nada Vai ser na verdade Igual a isso Como F é menor do que zero O módulo da F É menos F de X, né? E daí Isso aqui É igual a Tem F menos De X, né? Mas como F é menor do que zero F mais de X é zero Então eu posso escrever assim, ó Então a parte positiva do módulo É igual a F mais Mais F menos, né? E a parte negativa É zero, né? Por que zero? Quem é o suprimo aqui, né? É sempre o zero, né? Porque independente do sinal da F Esse módulo é positivo Com menos que é negativo Então o suprimo é sempre zero Então eu tenho essa decomposição aí Essas duas decomposições Então pra eu mostrar que a F é integrada Eu tenho que mostrar que a integral disso é positiva É finita E a integral disso é finita, né? Então como vale isso Segue que a integral de F mais, né? É igual a integral Note Aqui é tudo função maior igual a zero, né? Então eu posso separar assim, né? Já aproveito Isso é finita Porque Isso é finito Isso é finito E a integral disso É igual a zero, né? De afinito Donde F pertence a F Ou seja, F é integrada Beleza Agora eu vou supor que a F O módulo da F tem L E vou mostrar que a F tem L Que é a recícola Então vamos apagar Vou apagar o teorema Porque eu não sei que a gente não quero provar Deixa eu supor quem Não sei o que foi Vem Ver Vem Então vamos lá. Se o módulo pertence a L, então por definição, né, isso é finito e isso aqui é finito. Mas a gente viu que eu tenho essa decomposição, na verdade eu nem vou usar isso aqui. Como F⁺ é igual a F⁺ mais F⁻, segue aqui, ó, F⁺ e F⁻ são menores do que ou igual a módulo, a parte positiva disso, né? De onde a integral de F⁺ de mi é menor ou igual a essa, que é finita, então isso aqui é finita, e a integral de F⁻ de mi também é finita, né? E, portanto, o F pertence a L, né? Então tá provado. Na verdade eu nem usei isso, né? Você pode até riscar se quiser. Então o módulo de F é integrável. Então, F também é integrável. Então vamos provar agora a desigualdade, né? Então vamos lá. Essa integral é igual a integral de F⁺ de mi menos a integral de F⁻ de mi, né? Só que isso é menor do que igual, eu uso a desigualdade triangular. Ok. Bom, a F é maior ou igual a zero. Então, essa integral é maior ou igual a zero. Logo, o módulo é igual ao próprio elemento de dentro do módulo, né? Então isso é igual a F⁺ de mi, e aqui o mesmo elemento, né? Mas quem é isso? Como são positivas, né? Aí eu posso juntar. que por sua vez, isso é igual a... E daí eu provo o teorema, né? Então dá pra provar. Integral da F, o módulo da integral da F é menor do que... Integral do módulo, né? Ou seja, o módulo pode entrar, entra na integral. Integral da F, o módulo 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 da F Vamos lá. Vamos para o lar agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.